Magalhães Rojão Traz a lenha pro vulcão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coiô É curtir o verão Vem pagar lenha Rojão Traz a senha pro vulcão PT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de coiô É curtir o verão Vem pagar lenha Rojão Traz a senha pro vulcão PT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de coiô Teu desejo interão Calango, lango do calango da pedinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga Com outra filha pra criar Calango, lango do calango da pedinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga E outra filha pra criar Calango, lango do calango da pedinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga E outra filha pra criar E aí Obrigado.